E a cantora Anitta não cansa de passar vergonha Cantora? Que cantora? Ela não canta nada Verdade, pé de pano, você tem razão Mas ela passou vergonha após querer detonar o capitão Bolsonaro em um show dela, pé de pano Ela passa vergonha no débito, no crédito e até no pizza Sim, pé de pano, primeiro vamos ver aí, relembrar o que ela fez no show E depois ver a resposta que o Siqueira Júnior deu pra ela Não, Plim Sim, pé de pano, vamos dar uma olhada aí Mas o Siqueira Júnior preparou uma música pra ela Sim, pé de pano, vamos dar uma olhada na música do Siqueira Júnior Parabéns pro Siqueira Júnior, mandou muito bem É verdade, pé de pano, o Siqueira Júnior resolveu desabafar e fez aí esta canção para Anitta Mas se você quer assistir esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aí nos comentários que eu quero saber Como é muito importante você compartilhar este vídeo em todas as redes sociais Pra mais pessoas ficarem sabendo Muito obrigado e até a próxima É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco é assim, tá ok? Um forte abraço Capul Capul É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco é assim, tá ok?